Música Você que está tentando se esquecer Fala, vai sem ter o que fazer Faz medo, passa no breter Já demorou, virou, tá caragou Quando o tempo passa com você Você passa pensando sem saber Quando eu tô sabatumbo, iê, iê, iê Porque só me deixou o cabelo de mim Já descobriu que tem saudade Já procurou a solução Pra você não tem saída Vai voando a solidão E quando chega a despedida É muito bem de produção E quando o sol do céu levanta O gato tento clarear Um cheirinho a brisa mata O gato aqui no aperto não E você pisa na tabanca E a tabanca E aí E aí O gato tentando se esquecer 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 Já demorou, virou, tá caragou Quando o tempo passa com você Você passa pensando sem saber Quando eu tô sabatumbo, iê, iê, iê Porque só me deixou o cabelo de mim Já descobriu que tem saudade Já procurou a solução Pra você não tem saída Vai voando a solidão E quando chega a despedida É mais um dedo de braçã E quando o sol do céu levanta O gato tento clarear Um cheirinho a brisa mata O gato tento clarear E você pisa na tabanca E a tabanca E a tabanca E aí